Sétima posição no campeonato, a um ponto do quarto colocado, CSA de Alagoas. Criciúma de Gerinha Júnior vem a campo para enfrentar o Náutico, o Brusque, o Esporte Recife, Operário Ferroviário e até o Sampaio Correia, tudo isso no episódio de hoje. Os treinamentos seguem a todo vapor, faltam 40 dias para a primeira habilidade focada em reposição baixa de goleiro, lembrando que ele já tem a pegador de pênaltis. Então fala aí, molecada Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Gerinha Júnior, o goleiraço filho de uma lenda que também quer se tornar outra. Se você é novo, seja muito bem-vindo, chega aí se inscrevendo, ativando o sininho. E para quem está amando a série e curtindo com vontade, bora bater 1.500 likes, uma meta muito fácil para vocês que estão arrebentando no like. Bola já está rolando para cima do Náutico. Começa como pai, com o gol do Criciúma, Luquinha. Pega na bola, balança a rede adversária. Ele não perdoa, ele não gosta de vacilar, ele não está para brincar, ele bota lá dentro. Baixando o que, mano? Jogando em casa até o Nixon balança a rede. É o segundo do Tigre. Eles não estão mordendo, mas estão fuzilando. Olha aí o gol, com desvio na marcação. Uma bola perigosíssima aí para o Timbu. O Gerinha já se posiciona. Essa aí eu já fiz a leitura, mano. Nem precisa pular. Vem bola levantada na área. Saiu livre, livre, sozinho, sozinho, mano. Mas é porque ele estava a mais de dois metros na banheira. Primeiro bom ataque do nosso time na segunda etapa. Luquinha. Perdeu na cara do goleiro. Jogado aí pela ponta, o Hereda cruzou. Gerinha bem ligado no lance e já sai jogando de mão. Fim de jogo. 2 a 0. O Náutico tentou equilibrar o jogo, mas a gente já segurou de boa. E 2 a 0 é resultado que pode nos colocar no G4. Vamos secar os adversários. O Cruzeiro perdeu da Chape por 1 a 0. Já caiu para oitavo. A gente subiu para a quinta posição e igualamos o quarto agora, que é o Vasco da Gama. E estamos atrás deles, mano. Apenas no critério de gols feitos. Já que saldo de gol está tudo igual. Moleque, jogo agora é contra o Brusque. Para quem não está ligado, o Brusque é o time que revelou o nosso pai, o Gera. O grande goleiro Gera. Aí o Gerinha, claro, mano, tem um carinho enorme por esse time. Mas agora estamos defendendo as cores do Criciúma. Thiago Alagoano. Achou espaço ali, tentou bater de primeira bola. Oh, mano. Oh, mano. O que é isso? Olha que bizarro esse gol contra. Está de sacanagem, meu zagueiro. Vacilou feio. Vacilou feio. Cara, se liga como aconteceu o lance. Bola ali. O Gera ia pegar. O maluco recuou na direção do gol. Isso é norma. É lei, cara. Nunca se faz um negócio desse. Tem mais Brusque aí na frente. Nonato abre o jogo com o Zé Matheus. Ele dominou o quadrado. Mas cruzou redondo. Olha a bola na sobra. Gera de cabeça. Vai. Palma de Etúlio Ramos. Júnior. Que defesaça. Lembrando que a gente tirou de cabeça aqui. Não é culpa nossa. É o bug. Você saiu da pequena área. O cara não vai de mão, mano. A Konami não colocou essa opção para o nosso goleiro. E que defesaça na sequência. Para segurar só um gol, cara. É importantíssimo para a gente ter chance do empate. Vem bola fechadinha. A defesa afasta muito bem. Criciúma chegou para o empate. Olha o Luquinha. Ele limpou bonito. Ele tem talento. Mas a finalização não foi no gol. Thiago Alagoano arriscou de longe. Gerinha muito bem posicionado. Sai jogando de novo. Cá vamos uma falta excelente com o Luquinhas novamente, mano. Não adianta chorar que o moleque é habilidoso. Ele é bom de bola. E vamos ver essa jogada. Alex Juan quem vai bater. Não, ali é a barreira, mano. Vamos lá com fé no pé. Botou dentro. É gol do Criciúma. Nixon. Mixou. Camisa 31. Cobrança. Está lá dentro. O goleiro demorou por lá. A gente não quer nem saber. Só quer comemorar. Brusque veio. Aí o fio tocou com o John Clay. Vai bater. Preparou. Mandou. E defendeu. Gerinha Júnior. John Clay vem fazendo fila. Ninguém tira a bola aí do jogador do Brusque. Zé Matheus rola. Alex Juan. É pressão. Criciúma se fecha todo. Todo mundo ali na intermediária. Olha o Hugo Borges preparou para girar. Vai de novo. Tira a defesa. Acaba o jogo. Vamos lá, Juizão. Termina. Boa. Fim de papo. Um pontinho sagrado fora de casa. Mantivemos a quarta posição. Mas o Gera ficou fora aí do jogo contra o Sport. A gente perdeu em casa por 3x1. Caímos agora para a sexta posição. E voltamos a ficar três pontos do G4. Estádio German Kruger. É jogo contra o Operário Ferroviário. Mais um fora de casa. Gerinha volta a ser titular. E olha o pé d'água que está caindo aqui no estádio. Quem se lembra? A única vez que ele foi eleito craque do jogo foi na chuva. Paulo Sérgio tentou ali para finalizar. O Gera pede essa bola para dar balão. Arriscaram, mandar para o meio. Devolveram para o adversário. Olha o Chorão. Batendo no canto direito. Ele chora, mas sabe chutar também, moleque. Bola de frente. Enfiada de bola aí no Paulo Sérgio. Segundo tempo. Vem bola fervendo. Vem fervendo não, né? Veio bem fraquinho aí para o Gera. Mas poderia aparecer um atacante adversário. Chegou o Operário. Rodrigo Pimpão. Vai acabando o jogo. Eles tentam nessa bola aqui. Passa triscando a nossa trave. E acaba o jogo. 0x0. Ninguém quis fazer gol. O Operário teve algumas chances. Mas de defesa do Gera. Não tivemos nenhuma. Caímos aí para a sétima posição. 41 pontos. Agora 5 do Grêmio Novo Horizontino. E o Gera está fora do jogo contra o Sampaio. Acabamos empatando. E diminuindo aí a diferença para 4 pontos novamente. 4 pontos que pode ser agora 1. Porque vamos pegar o Ituano. Só vamos então, hein? Apoio da torcida está a mil. Os jogadores estão agradecendo. O time do Ituano está em campo. É mais uma partida. 30ª rodada da Série B. Já encaminhando-os aí para a reta final. Cara, essa tem que ser no replay. Essa só no replay para vocês verem. Bola veio forte. Veio muito forte no canto. O Gerinha estava ligado. Estava atento. E espalmou para o escanteio. Ele está ficando monstrão nesse gol. O Natan quem vai bater essa bola. Meteu ela na área. Gerinha sobe bem. Sai socando. A sobra ainda é do time de Itu. O Correia limpa. Limpa mais um. Já perdeu, mano. Aí é de boa para o nosso contra-ataque. E vamos ver se dá tempo. Se pá, o Gerinha vai para o ataque. E vamos. E vamos. E só vamos, moleque. Não tem acréscimo. Gerinha já está ali na boa. Já está aparecendo. Pode ser um cruzamento. Bola no desvio. E a batida defendeu o goleiro. Afasta a defesa do Ituano. E termina o primeiro tempo. Ele está com o olho arregalado. Renan Bressan. Sabe por que ele está assim? Porque o Cristi Uma marca 1 a 0. O Thiagão. O Thiago Marques deu a assistência. E o Bressan botou lá dentro. Vamos, Cristi Uma. Ainda dá para a gente sonhar assim com acesso à Série A. Thiago Marques apareceu. Pediu essa bola. Olha o segundo gol pintando. Não foi dessa vez. E a bomba botou lá dentro. Gol do Ituano. É o gol do empate. Gol de Lucas Natan. Essa bola veio quente. Veio fervendo, moleque. A hora que eu vi ali. O cara já estava preparando para o chute. Eu achei que ele ia chegar mais. Mas mandou de fora da área. A gente ainda pulou. Mas não dava. O chute muito forte. E a rede balançou. Mas não foi gol do Cristi Uma. Se liga o que aconteceu, mano. O Bressan rolou ali para o Luquinha. Ele deu o lançamento. Chegou na linha de fundo. O nosso camisa 14 bateu sem ângulo. E ele tem a chance. Está na cara do goleiro. Vai para fazer. Ele fez. É gol do Cristi Uma. Gol de Vinícius Tissumita. Pega lá e grita. Ele faz 2x1 para o Cristi Uma. Ele é demais, moleque. Pega na mão de alguém aí. Grita. Comemora. É gol do Cristi Uma. 2x1 no placar. Fim de jogo. Que vitória, moleque. Que vitória. No finalzinho a gente segue vivo nessa Série B. Mais um jogo no episódio de hoje. Bola rolando contra a Tombense. Debaixo de chuva. E diminuímos a diferença aí do quarto para 3 pontos. Se liga no que aconteceu nessa nossa chance de abrir o placar. Bola lançada para o Thiago Marques. Ele fez o gol. Cristi Uma. 1x0. Tiagão. Marques. Mais um gol para a torcida. Vamos aproveitando todas as chances. Bola para o Thiago. Ele rolou para o Nixon. Tentou a batida de longe. O goleirão salvou o time da Tombense. Está começando a dar tudo certo, hein? O Thiago marca mais um. 2x0 para o Cristi Uma. Tombense, se eu não me engano, está na zona do rebaixamento para a Série C. O Thiago lutou, mano. Ele conseguiu passar aí pelo camisa 3. E soltou uma pancada. É gol de centroavante legítimo. Temos esse canteiro. É o último lance do primeiro tempo. Gerinha Júnior vai aparecendo por ali. Não dá tempo de chegar, né, mano? A gente está bem pesado. Ele aparece aqui. Pode ser uma boa bola. Ah, mano. Meteu o cruzamento. Volta agora sim no Gerinha Júnior. Preparou. Bateu. Explode na marcação. Voltou. Thiago Marques. Espalma o goleiro da Tombense. Quase, quase o primeiro gol na carreira do Gerinha Júnior. Vamos aí para o intervalo. Lembrando que a gente sempre faz isso quando já não tem possibilidade de contra-ataque. Ou quando a gente estiver perdendo mesmo já no desespero. No caso de agora, é porque não tinha mais contra-ataque. Aí eu falo para vocês. Falha bizonha. Bizonha. Gol da Tombense. Que bizarro, mano. Eu fui tocar lá para aquele cara que estava pedindo a bola. Acabei tocando por cima dele. Mas o cara soltou e testou. Que... Nossa, que falha, mano. Não tem nem palavras para dizer sobre isso. Rubens, Rubens na cara do gol. Getúlio Ramos Júnior. Se redime, pega essa queima-roupa. O cara chegou no lançamento. O defesa abriu completamente. Esse time não é aquele do primeiro tempo. Mas pode ser agora. Faz, 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 faz. Golaço, Thiago Marques. Gol do Crisciuma. Red trick do artilheiro do time. E pode ser até artilheiro da Série B. Dirige esse ônibus. Dirige o Tigre. Bota o Crisciuma na Série A. É o objetivo dele. Olha a bola. Olha o golaço. Goleirão saiu. Toma. 3x1 no placar. Chega de novo. Olha a bola. Bem batida no meio. Essa ficou fácil para o Gerinha. Thiago Marques faz o quarto gol nele, mano. Virou passeio. Virou um show do nosso centroavante. Olha a jogada. Totalmente iniciada por ele na tabelinha. Recebeu de volta. Aí a canhotinha está afiadaça. 4x1. Então, Bense. Série C é logo ali. E o Thiago já mandou. Olha o Gerinha aparecendo. Pediu bola. Vai fazer. Meu pai sagrado. Ele é canhoto. Só lembrando. Essa bola foi batida de direita. Quase o primeiro gol, velho. Eu diria que talvez, né? Se ele tivesse chutado com a perna boa. Thiago Marques comemora. E vamos para cima, mano. 4x1. O time segue sonhando com a Série A. Vamos conferir agora se causar adversários. O Cruzeiro bateu o Ituano 3x0. E vamos olhar como está essa tabela. A Criciúma se mantém em sexto. Mas agora há dois pontos do novo quarto colocado. Que é o Grêmio Novo Horizontino. A Tom Bense está com 40. Há um ponto da zona do rebaixamento. O time deles, mano, pode parar. Jogaram nada e o Gelinha subiu para 73 de over. Seguimos sonhando com dias melhores. Tamo junto. E até a próxima. Pode ser o fechamento dessa Série B.